Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Olá pessoal, essas aqui são onde fica armazenada as sementes das ravenalas, tá? Aí, eu vou mostrar pra você aqui, ó Essa aqui eu já tirei, tá? Essa aqui já tá vazia, tá? Aí agora eu vou mostrar essa daqui, tá vendo? Essa aqui eu já rasguei, ó Eu já rasguei, tirei Porque é difícil realmente de tirar, tá? Porque você tem que ter uma força imensa pra poder você fazer o serviço aqui, tá? Então, você tem que pegar uma ponta, um ponteiro, né? E ir tirando, é uma ponta de faca, tipo assim, ó Você vai tirando, ó Tá vendo? Você vai só tirando aqui, ó E ela vai saindo E aqui são as sementes, ó Tá vendo? As sementes As sementes em si, ela não é azul Porque a azul é a pele que protege ela Aonde as araras, né? As maritacas, os periquitos, né? Eles gostam muito de comer essa pelinha aqui, ó Eles gostam muito de comer essa pele, ó Entendeu? Eu tô falando pra você por quê? Porque eu já observei Quando eu vou colher as sementes, sempre eles estão ali Jogando a semente no chão Aí eles colhem, eles colhem Eles tiram a semente E comem essa pele Às vezes até engolem a semente inteira Entendeu? Então essa aqui é a semente da Ravenala E no qual, ó Quantas sementes a gente tem pra limpar? Um monte de semente Nós estamos já limpando ela Pra gente Já Armazenar ela Porque ela não pode ficar muito tempo Armazenada também, né? É assim Né? Como minha vida é muito corrida Então aos pouquinhos Eu vou fazendo uma coisa Fazendo outra E aí a gente acaba Deixando outras coisas pra trás Mas você tem que pegar E tem que fazer mesmo, tá? Às vezes também Você pode deixar lá na água Isso aqui é dentro de uma água Porque fica mais prático Pra você rasgar ela Você tem que fazer força Pra você rasgar essa aqui Porque ela é unida assim, tá vendo? Ela é unida Você tem que fazer força Pra rasgar Entendeu? Não é qualquer pessoa Que trabalha com isso aqui, não Tem que ter força Agora se você colocar na água Vai facilitar bem Entendeu? Então tá aí, pessoal Colhendo semente de Ravenala Caso você queira adquirir as sementes É só sentar na descrição lá do vídeo Que lá temos o contato do WhatsApp A gente faz o pedido pra você E entregamos você No seu endereço Tá bom? Que Deus abençoe Um forte abraço